Galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção, se liga só nisso aí, olha só o momento em que o padre lê esse, ele é um padre, faz vídeos para a internet e ele lê esse comentário aí, é nitidamente cara, que o comentário tem um preconceito terrível, e uma pessoa que faz um tipo de comentário desse aí, um tipo de colocação desse jeito aí, que esse internauta fez aí, que esse seguidor fez para ele, dá para ver claramente também, que é uma pessoa que não entende nada, absolutamente nada da bíblia, porque uma pessoa que entende da bíblia mesmo de verdade, que entende da palavra, jamais vai fazer um tipo de comentário desse jeito aí cara, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer e veja o que vocês acham disso aí. Ei seu padre, vocês católicos vão é para o inferno, se vocês não se converterem a Cristo, idólatra, fala minha nossa senhora do céu, quanto ódio menino do céu, que com a paz eu cheguei agora tonto, chega para aí, para aí que eu estou tonto menino, para aí pronto gente, me converti a Cristo agora, estou salvo por causa dessas palavras, tão edificante desse irmão evangélico, nossa senhora, pronto agora estou salvo, siga o Jesus, tu és o meu senhor, filho, filho, esse discurso de ódio, não agrada ao senhor, me mostra na palavra de Deus, uma passagem amado, onde te coloca como porteiro do céu, me mostra amado, na palavra, uma passagem que você é igual a Deus para dizer, quem vai ou não para o céu, me mostra amado, uma passagem na bíblia, onde diz que você conhece o coração das pessoas, faça isso não, você está envergonhando a tua igreja e a Deus.